Música Cruzar o Brasil por terra, pela água e pelo céu Enfrentar as longas distâncias Passar por desafios e emoções E principalmente, viver o esporte à arte a cada segundo Essa é a história da caravana Uma história que muda as histórias das pessoas Das crianças e das comunidades do nosso país A gente está vencendo na nossa profissão Podendo levar esse conhecimento para quem precisa A caravana vem aí para exatamente botar essa molecada Para essas coisas boas da vida Eu acho que música, esporte O que a gente faz é brincar de futebol É brincar de vôlei, é brincar de basquete Ser aqui é uma referência, é uma pessoa que eles estão esperando ansiosamente para chegar Para mim está sendo uma escola, além desses grandes nomes aí do esporte A cultura tem algo, e a arte tem algo da nossa meninice, da nossa infância Grande orgulho ainda fazer parte desse grupo Que deixa muito de si em cada espaço que passa A música abre caminhos, a música abre a cabeça das pessoas, bota as pessoas para criarem Estar aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi, do que eu estou vivendo com essas crianças Para mim é muito emocionante e gratificante Estou feliz por eles e feliz também me sentindo uma criança Eu estou aqui, acho que é muita experiência, muito aprendizado Assim como foi para mim, a música pode mudar a vida de uma criança A gente está fazendo a diferença A magia da caravana tem os personagens mais famosos do mundo Essa escola que está aqui agora, já veio na caravana e hoje voltaram só para o cinema Eles já estão querendo saber que dia que vocês vão voltar O Mickey, o Pateta, os atletas, é muito emocionante E ela também é capaz de despertar novos autores e jovens comunicadores de suas vidas A ideia é simples, é sentar com os jovens e adolescentes do município E dar para eles algumas técnicas básicas de escrita Para que eles possam, sozinhos, contar suas histórias Para que eles possam se expressar São três dias de bate-papos, conversas Para que eles tenham no final da caravana um texto E a sua produção literária Com a arte da nossa raiz e em suas mais diversas manifestações culturais Valorizamos o ser brasileiro Com a bola nos pés e nas mãos de atletas consagrados e voluntários do projeto Multiplicamos o prazer pela atividade física A gente precisa, na verdade, conhecer o nosso país melhor E poder contribuir com essa localidade Onde, às vezes, o progresso está muito distante E a caravana, ela tem algo mágico aqui dentro Na caravana, eu assisti cinema, joguei bola, andei de flatline Joguei vôlei e joguei basquete Depois da caravana, eu quero muito mesmo Eu vou tentar que tenha mais música na minha escola O nosso objetivo é disseminar uma ideia pelo país Fisicamente, os nossos limites são bastante estreitos Mas as nossas ideias, não E assim, professores, gestores públicos e cidadãos brasileiros Têm direitos garantidos Mais do que esporte e arte A caravana estabelece vínculos Cria um compromisso com os municípios atendidos E deixa nas mãos da nossa gente a vontade de fazer mais Nós vamos continuar com esse trabalho Vamos ter nossas caravaninhas E estar repassando todos esses conhecimentos Todos esses projetos Para o que a sociedade de Ribeiro Pombal Para o que esses jovens, né Sintam-se felizes E saber que o esporte tem que estar envolvido com o lado educacional O que a arte pode representar no país Para a comunidade, para todos Nós estamos fazendo E eu acho muito lindo isso Porque esse é o nosso dever A gente não pode parar de fazer Caravana do esporte Caravana das artes Transformar é possível Caravana das artes Caravana tem tudo isso Por isso que eu gosto Juro que criança faz brincadeira Por isso que eu gosto de ser criança Caravana do esporte